Conte então essa história, porque incêndios criminosos seguem atazanando a vida de moradores em toda a nossa região. A bronca tá chegando pela voz e pela insatisfação do Felipe, é isso? É, o Felipe, os incêndios criminosos voltam a colocar pessoas em risco, tanto na zona rural como no perímetro urbano. Nesses últimos dias, a nossa redação já recebeu manifestação de motoristas com incêndios em canaviais às margens de estradas e implantações contíguas ao perímetro urbano. Nesse caso, né, do nosso ouvinte Felipe, ele nos enviou, Luiz Antônio, um vídeo para justificar a sua insatisfação com uma situação recorrente no município de Rincão. Canaviais incendiados são cada vez mais frequentes e ele registrou um incêndio quando as chamas se alastraram rapidamente. A fumaça deixa o ar irrespirável e a população está sofrendo com essa prática. Vamos ouvir a bronca e assistir o vídeo. Não, é só o vídeo, Ernesto, é só o vídeo, a gente já está vendo aqui. O vídeo é uma coisa assustadora, inclusive... Mais coisa de filme, gente. Essa situação foi vista de Araraquara, para você ter dimensão realmente da tragédia ambiental. E não é a primeira vez, Chico, eu tenho outras lembranças da gente trazer e registrar com espanto a situação desses incêndios. Podem ser criminosos, podem ser provocados por ações irresponsáveis, fagulhas que são carregadas pelo vento, bituca de cigarro em estrada. Pode ter uma série de justificativas, o que não se pode permitir que a coisa se alastre de tal forma que provoque um estrago como esse. É impressionante. É lamentável, Luiz. A gente percebe principalmente porque na nossa região e aqui a ligação de cidades importantes de Araraquara, Américo até Rincão, são cidades, são vias, são estradas que mageiam ali, têm as suas proximidades, áreas de canavial. E eu lembro até de um, de já ter acompanhado casos de acidente, porque o canavial incendiado, a fumaça começou a tomar conta da rodovia e pessoas acabaram se envolvendo em acidente, acidentes até com gravidades. Então é importante que algum trabalho de fiscalização, investigação aconteça. A gente sempre traz aqui, é claro que tem a dificuldade, porque nós estamos falando de uma área rural. Não dá para deixar ali um agente ou alguns guardas circulando todo o canavial direto, mas tem que ter alguma forma de tentar identificar a responsabilidade disso. Pode ser que seja um incêndio que realmente foi provocado, sem que a pessoa tivesse uma intenção de provocar o incêndio, mas pela sua imprudência, que é, de repente, jogar uma bituca de cigarro pelo vidro do carro. Primeiro, é que pode sofrer uma multa e tem a questão da imprudência, mas tem a questão também do incêndio criminoso, tem que tentar localizar alguém e responsabilizar esses imbecis. É, criminoso eu não acredito. Essa é a tese que tem, a usina tem tantos, as usinas tem tantos inimigos assim, eu acredito na irresponsabilidade, sabe? É bituca de cigarro, é uma propriedade que joga um foguinho, a coisa foge do controle. Estou recebendo aqui informações que ontem, na região do Jardim Paraíso, aquele lado da cidade, também pessoas quase saindo de casa. A situação estava irrespirável, porque tacaram fogo num grande terreno e aí, sabe, os moradores não tinham muito o que fazer, porque a fumaça chega, você não tem para onde correr, o combate demora. Eu acho que a gente é pouco provido de equipes de combate, porque prevenir não tem jeito. Não dá para ter fiscal em cada esquina, ficar fiscalizando quem joga bituca de cigarro. Agora, equipe para atacar realmente o problema, antes dele se espalhar, a gente é pouco provido, seja estadual, seja municipal, sabe? Não tem equipe, não tem gente para fazer esse combate. Chama os bombeiros civis, tem gente até com um tempo para dar cursinho aí, vagabundo, então tinha que, sabe, contratar um pelotão de gente qualificada e botar serviço da sociedade. É isso, Lucas? Tem mais informações daí? É, Luiz, só para a gente mapear a problemática, você disse Jardim Paraíso, né? Ontem, também lá na Zona Leste, próximo à Estrada de Ferro, tem a linha do trem ali que é desativada, ali arde em chamas praticamente todos os dias. E essa foto da ouvinte Regiane também, para registrar aqui na Zona Norte também, próximo ao córrego do Tanquinho, lá no Setor 4 do Selme Day. Ninguém está sozinho nessa, né? Não, não, a gente sofre junto, a gente sofre coletivamente, não precisa sofrer sozinho. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Inclusive, para você... Todo mundo inala fumaça. Para você perceber que pela proximidade das cidades, né, um problema que é provocado num perímetro de um município acaba até atingindo pessoas de outros municípios. No dia desse incêndio aí que a gente mostrou as imagens lá de Rincão, eu estava entrando na cidade de Américo Brasiliense, descendo a FURP, eu já observava ali aquela fumaça começando a encobrir a cidade de Américo Brasiliense. Então foi realmente, olha aí o potencial das chamas, da fumaça densa. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.